A Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, promoveu nesta quinta-feira uma palestra sobre o atual cenário econômico e as perspectivas para Santa Catarina. O evento ocorreu na Associação Empresarial de Criciúma, a SIC. O analista de economia, Leonardo Alonso Rodrigues, falou sobre a atual situação do Brasil. Hoje nós colocamos bem claro que a situação hoje, falando hoje, de um retrocesso não visto tão nos últimos tempos, ou seja, o retrocesso da economia é grande, porém alguns apontamentos daqui para frente são de expectativas que tendem a se reverter. Então, ou seja, a mensagem que nós queremos trazer aqui é que basicamente a economia está ainda vivendo um processo de retrocesso, porém daqui, claro, vai depender de tempos, já tem sinais apontando já uma reversão desse... Conforme Leonardo, a expectativa daqui para frente é muito positiva, mas é preciso ter cautela. A gente coloca, né, quando você chega no fundo do poço, não tem mais buraco, só se você cavar. Então, creio que já chegou a esse momento, então a gente já tem alguns apontamentos, principalmente a gente tratou ali taxa de câmbio, inflação, já espera-se uma inflação menor, os juros menores para a economia, que isso são instrumentos que podem ter aí a fundamentação para a retomada do crescimento. Se você pretende fazer um investimento, pretende você abrir um negócio, eu sugiro que se estude muito bem o investimento, sugiro que se acompanhe muito bem o que a gente veio trazer aqui hoje, fazer todo o estudo, uma análise, ter cautela, ter cuidado com o seu investimento, porque justamente é na crise que acontece também várias oportunidades e se você identificar essa oportunidade, tudo bem, mas se você for fazer qualquer investimento, ter a segurança, ter uma cautela nesse momento é fundamental.